E aí, galera, o Bezo aqui quem fala é o Furios, rapaziada, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, mais um vídeo aí de Free Fire repleto de novidades Hoje só temos novidades insanas, então, mano, se você é novo no canal, clica nesse dedão aí no like, cara, pra poder ajudar E inscreva-se no canal aí, rapaziada, porque, mano, falta, mano, 3 mil inscritos pra gente bater a marca de 1 milhão e 200 mil, tá bom? Se todo mundo que tá vindo esse vídeo dá aquela moral e se inscrever no canal, a gente vai pegar isso hoje, família E lembrando, mano, que hoje temos só novidades insanas aí pra vocês, tá bom? Então, senda um like, bora bater a nossa marca aí, que vai ser de 10 likes nesse vídeo Inscreva-se no canal, é nóis, valeu-se, bora pro vídeo Bem, rapaziada, já que eu estou aqui na minha conta Deixa eu mostrar pra vocês um evento aqui que tá tendo, que é um evento bem, meio que secreto, tá ligado? Poucas pessoas sabem desse evento, rapaziada E eu queria falar pra vocês porque, mano, tá muito, muito sensacional esse evento, tá bom? Antes de eu mostrar todas as novidades, bora lá mostrar essa primeira que tá no nosso servidor E você talvez não saiba ainda, tá bom? Então, clicando aqui nos diamantes, rapaziada, temos aqui os pacotes normais 4 reais, 13 reais, 20, 44, 87 E aí tem os valores de diamantes, né, cara? Tem 300 diamantes, 500 diamantes E, rapaziada, chegou aí uma promoção de recarga, cara Chegou uma promoção de recarga nesse servidor aqui do Brasil, tá bom? Que, basicamente, velho, se eu não me engano, é do dia 1, mano 1 até o dia 30, tá bom? Então, até o dia 30 de setembro aí, vai ter essa promoção aí, rapaziada Ele funciona da seguinte maneira Se você for comprar um gift card, um gift card, não For comprar um diamante desse aqui E você vai carregar um gift card de 15 reais Isso vai ganhar 250 diamantes, né, de bônus Vai chegar pra você uma mensagem aí que eu mostrei pra vocês aí agora Se você vai carregar um gift card de 30 reais Vai ser 500 diamantes de bônus Um gift card de 50, 1000 diamantes de bônus E um gift card de 100, 2000 diamantes de bônus E vai dar pra você poder ativar esses bônus aí Até 3 vezes, cara Então, se você usar 3 gift cards Você vai garantir aí, basicamente, 1500 diamantes, né? Porque é 500, 500, 500 de, basicamente, de bônus E, mano, sério Eu achei bem da hora, cara Um evento aí que a Play Store tá fazendo junto aí Com a, a, o Free Fire, né, cara? E lembrando, velho Que, se eu não me engano, é apenas gift cards Se eu não me engano, tá bom, rapaziada? Da Play Store, cara Porque, é, muitos estão falando que é uma parceria que a Play Store fez aí Com a Garena, tá bom? Então, rapaziada Se você for carregar por gift card Você já sabe que você vai ganhar aí Um bônus de diamante Que vai aí do dia 1 de julho Até o dia 30 de setembro, tá bom? Eu quero que você comente o que você achou dessa novidade Se você também sabia, tá bom? Porque, mano, é uma novidade bem sana, né, cara? Ganhar diamante de bônus Pra você que quer carregar E quer ganhar um bônusinho Porque, mano, tem muita gente que não tem condição de recarregar Mas se for uma promoção muito, muito boa Vale a pena, cara Então, rapaziada Pense nisso, tá bom? Estudem bastante Pra ver se vale a pena você investir aí Em um gift card E lembrando que tem sorteio de gift cards Todo dia no meu Instagram E daqui a pouco eu explico pra vocês Como é que faço pra poder também Ganhar diamante grátis lá no meu Instagram Tá bom, rapaziada? Então é isso aí, família Bem, mostrando só essa novidade Pra eu poder trocar de servidor Rapaziada, eu recebi alguns códigos da Garena Códigos que me dão ali É diamante de graça, cara Eu sei que muitos estão falando aí Que é impossível isso Mas, rapaziada Eu vou deixar o link pra vocês na descrição Onde vocês vão ir Pra poder pegar o código, tá bom? Eu tô deixando Um código por dia no meu Instagram Ontem eu deixei três códigos Ó, vou mostrar pra vocês na tela aí Deu revelando os códigos pra rapaziada E também, velho Vou liberar também na live, tá bom? Então, rapaziada Vai agora na descrição E bora lá receber os códigos Ó, os códigos são esses aqui, ó Já peguei aqui, ó 50 diamantes Tá vendo? Código de 50 diamantes, ó Coletei códigos também aqui De 100 diamantes Ó, repara que meu diamante lá sobe, cara Tem rapaz Já deve ter um rapaz Que não acredita Mas é real, cara É real Vou coletar aqui uma embleminha Que chegou pra mim no desafio, beleza? E mais aqui 500 diamantes E olha o tanto de 500 diamantes Que eu já coletei, mano Ó, é muito, cara É muito, muito, muito Já coletei isso tudo aqui, velho E ó, agora Ó, vou coletar mais 500 aqui Então comenta o que você achou disso aí, rapaziada Mano, é bizarro, né, cara Eu vou liberar códigos pra vocês Que nem eu falei No meu Instagram Que tá aí na descrição E também No link que tá aí Que é a nono live Que eu vou tá basicamente ao vivo lá Os links vão tá aí, cara Na, na No comentário fixado E na descrição Então dá aquela conferida marota E brota na live Que eu vou liberar códigos ao vivo Lá pra vocês Tá bom, rapaziada? Então é isso aí E tamo junto, mano Bora pras próximas novidades Bem, rapaziada Agora eu vou mostrar pra vocês As novidades desse servidor aqui Porque temos muitas novidades aqui Insanas, tá bom? Nesse lindo servidor aqui, família Ó, se ligue Vou clicar aqui E vou descendo aqui pra baixo Porque, mano Chegou uma skin aqui, mano Que tá dando basicamente A cabeça de graça Eita, pelo menos você tá na cabeça Então, ó, família Ó, é esse skin aqui, tá vendo? Que é uma skin chamada Pacote Berserker Que eu já expliquei pra vocês ontem No vídeo de ontem E aí, hoje Ela já chegou nesse servidor aqui, família E tá de graça aqui, ó A cabeça aí, ó É, Berserker Máscara, tá bom? E aí, desce aqui pra baixo Bora ver se a gente acha mais alguma coisa Falando desse pacote Berserker Deixa eu ver se a gente acha mais alguma coisa, família Isso aqui é as skins de graça Que eu já mostrei pra vocês Os personagens, quer dizer Tô aqui em bambu Nada demais, nada demais Aqui, ó É, desafio Berserker, tá bom? Tem um desafio aqui Que você vai completar É, você vai usar a máscara lá Ou jogar com a máscara, tá bom? Provavelmente é aquela cabeça Que eu ganhei lá Jogando, você vai ganhar 10 caixas aí, ó Vai ganhar muitas caixas, ó Caixa Berserker Caixa Berserker Caixa Berserker Mano, que vai ter aí Provavelmente a skin, tá bom? Que vale aí 3 dias Que também deve ter algumas peças permanentes também E aí você ganha a logo dele E a capinha dele lá, mano Guerra de Vikings, tá bom? Então, rapaz, geral Se liga, se ela tá aqui Ela basicamente deve ter chegado na loja também Então, bora dar aquela conferida marota Pra ver se ela tá realmente na loja Por quê, mano? Aí, ó Tá na loja Porque é uma skin muito linda, cara É uma skin muito da hora, cara Eu vou colocar aqui Não comprem agora Pra vocês poderem ver Ela tá saindo custando aí 800 diamantes O pacote Berserker E aí tem, ó A máscarazinha que eu peguei de graça Que daqui a pouco eu vou dar uma equipe ali Pra mostrar pra vocês Tem também Essa blusa aqui, mano Essa parte aqui Do peito Hum, eu achei muito da hora, cara Essa é louca Quase espirrei aqui Eu achei muito da hora, família E a calça também Eu achei muito massa Não gostei muito da borda aqui Mas achei ela bem massa E o sapatinho aí Todo bonitinho aí Ele tem um jeitão de viking, né? Como vocês podem ver aí, ó O jeitão de viking Ele vai ser assim no jogo, tá bom? Vai ter esse efeito 3D Que vai sair aí do olho dele Então quando você estiver correndo Vai sair mais ou menos assim, mano Você vai estar correndo Ele vai estar mais ou menos assim de lado, né? Pra você, né? E aí de frente Tá aí a skin pra vocês verem Como é que vai ser Bem loucona mesmo Um efeito que não atrapalha Um efeito 3D que não atrapalha Eu gostei demais dessa ideia da Garena Um viking meio que futurístico, né, velho? Isso é uma coisa bem bizarra Que a galera coloca nos games É... Um viking Com... Com uma... Uma estatura aí do futuro, cara Isso é... Isso é louco, mano Então, rapaz, já bora dar aquele equipe maroto Aqui na... Na... No Space Online, né, cara? Vou pegar aqui o Adam mesmo Eu já tava com a skin bizarra, né? Deixa eu ver aqui, ó Aqui, ó Aqui eu tenho... Eu tenho ele por 6 dias, cara E durante 6 dias eu tenho que usar É... Jogar as partidas pra poder pegar aquela logo lá E também ganhar lá as caixas pra poder, sei lá, mano Sei lá Abrir no meu canal secundário Que é uma ótima ideia, mano Então, rapaziada Comenta o que você acha, beleza? Comenta o que você acha, beleza? Rapaziada Isso é só jogar modo clássico, mano É só jogar modo clássico E é isso aí, família E agora, família A gente vai falar sobre o novo passe de Elite, né, cara? Que foi vazado aí Algumas coisas sobre o passe, tá bom? Eu vou continuar nessa conta aqui Por quê, mano? Porque... Porque sim, cara Eu vou continuar nessa conta Mas eu vou falar aí dos itens aí Que vai vir aí agora No passe de Elite Que vazou Que é o passe de Agosto, tá bom? Já vazou a skin feminina E também algumas coisinhas aí Que eu vou mostrar pra vocês, tá bom, rapaziada? Bora começar Mostrando aí uma caixa de loot, cara Uma caixa de loot aí E... Não, não Bora começar a mostrar uma caixa de loot, não A caixa de loot vai ser roubada, tá ligado? Bora começar mostrando aí o emblema É um emblema aí A família que é um emblema do deserto, tá bom? E os créditos vão para o Free Fire É... MF aí MF News, tá bom? Que ele vaza aí O cara é muito foda, mano O canal do cara é muito pica, velho Ele já tá quase pegando 100k também, mano Então queria ajudar o maluco, mano Só ajudar, beleza, família? E aí, velho Vazou aí também aquela camisa lá Agora vocês tão vendo a camisa Tão vendo ali um embleminha ali e tal E a logozinha, rapaziada E vazou também agora A skin feminina, né? Que a gente vai pular pra skin feminina aí Que tá muito linda Chama Pacote Ataque do Deserto Mano, sinceramente Teve muita gente que falou que a skin é feia, cara Mas essa skin não é a skin principal, família É a skin feminina, velho A skin feminina nunca foi uma skin tão detalhada assim Pela garena, tá ligado? E eu achei essa com poucos detalhes E achei ela muito da hora, cara Ela tem uma temática mesmo do deserto E eu gostei demais, rapaziada Sinceramente, eu gostei bastante E outra coisa também foi a caixa de loot, tá ligado? Que tem a caixa de loot do deserto Que eu acho que ela vai ter um efeito bem top aí De poeira ou algo do tipo E a caixa de loot, mano É da hora, cara A caixa de loot é da horinha, mano Achei mais top que a desse passe agora, tá ligado? Então, rapaziada Comenta o que você achou aí Logo, logo vamos ter novo passe aí, tá bom? Não vou mostrar logo Não vou mostrar esse bagulho Porque eu vou deixar pra vocês irem lá no MF Pra vocês poderem procurar, tá bom? Então, eu queria ficar curioso sobre os logos aí Vai lá, beleza, rapaziada? Lembrando que com essa skin aí Vai ser desbloqueada pelos primeiros 50 emblemas Se eu não me engano, tá bom? E você consegue esses itens todos aí Que eu mostrei pra vocês aí do passe de elite Então, comenta o que você achou aí, rapaziada Se você tá ansioso pra poder chegar um novo passe Lembrando que chega no dia 1 de agosto Falta aí, se eu não me engano 24 dias, né, cara? Se eu não tiver É ruim de conta Se o mês fechar no dia 30 Porque eu nem sei quanto que o mês fecha Mas é isso aí, família Comenta o que você achou E é nóis, moleques! Então, rapaziada Esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado de coração Rapaziada Baixa Nono Live Que eu vou tá dando códigos pra vocês De diamantes de graça, cara É só baixar o aplicativo Nono Live Procurar fúrgios Me seguir Que eu vou tá ao vivo Entregando pra vocês os códigos, velho É muito, muito simples, velho Então, é isso aí, família Tamo junto Deixa um like nesse vídeo Se o link não tiver aí embaixo Mais tarde vai tá Mas o meu Instagram vai tá aí Pelo Instagram Eu vou guiar vocês, tá bom? Então, é isso aí Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado de coração Mano, só teve novidade insana hoje, mano Então, merece muito seu like nesse vídeo E fortalece aí, mano Se inscrevendo no canal Pra gente pegar 1 milhão e 200 mil Que falta muito pouco Que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, é isso aí Forte abraço, rapaziada é nóis, velho Falou-se E eu fui! Se inscrevendo no canal